Fala galera, bacana! No vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a como clarear aqui o dente desta modelo. Mas antes, eu vou deixar uma sugestão aqui para você ter o melhor proveito desta aula. Você vai assistir toda a aula sem praticar, você vai só assistir e tentar entender as funcionalidades de cada aplicação, porque só assim você vai aprender. Então, depois que você fez isso, pausa o vídeo, esquece o vídeo e tenta replicar isso na sua imagem. Se você não conseguiu, volta e refaça o processo todo de novo até você ter uma compreensão, porque não adianta nada você chegar aqui e ver que eu joguei ali um filtro e ir lá e aplicar o mesmo filtro. Você tem que entender o porquê eu utilizei, porque isso vai abrir margem para um outro tipo de situação. e isso vai ajudar muito você, tá legal? A imagem eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode baixar e fazer aí a sua parte logo após assistir o vídeo. Depois deixa aí nos comentários se te ajudou, se esse é um método legal de estudar, se realmente faz sentido. Deixa aí nos comentários, tá? Já aproveita, deixa o seu like também e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Existem diversas maneiras de você clarear esse dente, e uma delas é essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que é utilizando essa janelinha aqui de matiz saturação. Tá, vamos entender essa janelinha. Aqui você tem algumas pré-definições, esquece isso aqui. Aqui você tem uma mãozinha que é para você especificar a cor que você quer trabalhar. Caso você tenha uma cor específica, você pode escolher aqui a cor através dessa barrinha. Aqui abaixo você tem o matiz, matiz é responsável por alterar as cores. Você tem a saturação, que é responsável por tornar a cor mais viva ou remover a cor. Você tem a luminosidade, que tem uma passagem menor de luz e uma passagem maior de luz. Tá legal? Então, você sabendo isso, agora fica mais fácil. Aqui abaixo você tem um gráfico onde a cor específica será trabalhada e você pode reajustar essa cor através desse painel, tornando mais expansiva ou menos expansiva, dependendo do quão próximo vão estar as barrinhas que aqui embaixo estarão. Então, ótimo. Já sabe disso? Vamos começar agora entendendo a parte da remoção da cor. Então, neste caso, nós vamos especificar a cor utilizando a mãozinha. Eu vou vir aqui e falar, não, eu quero que você remova toda essa tonalidade. Ele já identificou aqui abaixo, que é entre o vermelho e o verde, e está o amarelo. Só que, preste bastante atenção aqui abaixo, que nós temos outra barrinha aqui dentro. E essa barrinha é a cor principal que ele vai remover. O que está do lado são cores que estão ali em volta. Então, se você for fechando isso, você vai reduzindo a quantidade de amostragem. Então, se eu puxar aqui agora a saturação, observe que mudou também o tom da pele. Se eu jogar a luminosidade para frente, mudou ainda mais o tom da pele. Clareou os dentes? Clareou. Só que eu tive uma alteração nos tons da pele. E aí, neste caso, você pode ir fechando aqui e você vai vendo isso voltando aos poucos ou abrindo aqui. Então, tudo está relacionado a essa barrinha aqui embaixo. O quanto essa barrinha aqui vai ter invasão ou não de cor. Se eu for puxando aqui, ele vai clareando ainda mais. Cara, só porque é o seguinte. Presta atenção que eu não clareei só os dentes. Eu clareei toda a foto. Então, como corrigir isso aqui? Você já pode começar fazendo isso com uma seleção dos dentes e depois você vem e cria a camada de matiz e saturação dentro dessa seleção. Seria basicamente isso aqui. Você vai fazer uma seleção precisa ou você pode pegar uma ferramenta específica. Vamos supor, laço magnético. Você vai pegar o laço magnético, seleciona a imagem. Daí, você clica aqui e vai acompanhando os dentes. Você pode até criar marcações aqui, se você quiser, dando cliques. E aí, ele vai criando marcações para você. E você vai tentando aproximar isso o máximo possível para que você tenha uma seleção mais precisa. Então, essa é uma das várias formas de seleção. Claro, existem outras seleções que vão ser mais rápidas, como a seleção de laço. Laço poligonal, laço poligonal não. A de laço e também aqui, seleção rápida. Você pode chegar aqui e fazer uma seleção dos dentes assim, só clicando aqui nos dentes. E aí, você faz essa seleção. E daí, agora é só você criar uma camada aqui com a seleção já feita. E ele vai aplicar só aqui dentro. Então, se eu venho aqui e mudo, ele vai aplicar só ali dentro. Depois, você pode ir removendo essas arestas. Tá legal? Mas, já que nós fizemos isso aqui e está em toda a modelo, o que eu também posso fazer? Eu posso pegar aqui essa camada e posso colocar um preto aqui nessa máscara. Então, eu pego aqui, seleciono a máscara e com a cor preta aqui como primária, eu aperto Alt Del. E aí, pronto. Ele removeu e não temos mais a saturação aplicada. Mas, se eu pegar o meu pincel agora na cor preta, já que eu coloquei o preto e tirou, a cor branca vai voltar. Então, eu posso pegar aqui o branco e ir passando no dente, só no dente e eu consigo também essa seleção. Tá vendo? Então, eu consigo fazer isso aqui tranquilamente, de forma bem precisa, sem contaminar nenhuma outra cor, somente utilizando o meu pincel. Isso é uma forma também interessante de você fazer essa aplicação. Agora, uma outra maneira é você fazer aqui a seleção. Então, pega aqui a seleção rápida, faz uma seleção aqui mais ou menos, né? Para encurtar um pouco desse seu caminho, de ter que ficar selecionando dente por dente. Então, você faz uma seleção meia fajuta aqui e daí você vem e faz o seguinte, ó. Você vem aqui, seleciona, com a cor primária sendo branco, você vai apertar Alt Del e aí Ctrl D para tirar a seleção. Agora, fica muito mais fácil você vir aqui com o pincel na cor preta e remover aqui, ó, a parte que foi afetada, porque agora ela é menor, né? Se você fosse fazer só nos dentes, era muito maior, só que agora é menor, então você consegue fazer isso aqui de uma forma mais precisa. Veja só, às vezes tem lugar que você nem vai precisar mudar, né? Porque não sofreu nenhuma alteração, não teve ali uma alteração de cor absurda que dá para perceber. Mas veja bem, nós temos agora esse dente e esse dente. Se você achou, nossa, ficou branco demais, Ricardo, não havia necessidade. Puxa aqui, ó, um pouquinho só, só um pouquinho a opacidade, daí você já começa a trazer um pouco do amarelo, tornando os dentes ainda mais naturais, tá? Só que vai ficar dessa forma aqui. Eu acho que fica um resultado bem legal. Cara, existem outras maneiras de você fazer isso aqui. Você ainda pode tirar uma máscara desse dente, pode aplicar um modo de mesclagem, né? Tornando ainda o dente mais natural. Mas esse já é um resultado que passa e é um resultado super, mas super satisfatório, tá legal? Eu nem acho aqui que você precise fazer já a seleção de início. Se você quiser fazer, tudo bem, mas você pode fazer como eu estou falando. Ou até mesmo ir com um pincelzinho, se você tem um tempo e quer fazer bem feito, e selecionar só mesmo os dentes, tá legal? Mas me diz aí, gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse, com dicas de retoque, dicas de imagem, de ajustes de imagem? Deixa aí nos comentários, cara. Eu vou estar trazendo o vídeo aqui para vocês, tá? Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E é óbvio, não deixe de acompanhar o nosso canal do Telegram e o nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar aí na descrição em algum lugar. Aproveita, baixa a imagem para você treinar. Vou ficando por aqui e, ó, eu vi que você está saindo aí sem se inscrever, viu? Já se inscreve aí. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.